Voltando ao passado Se eu dissesse que não te queria Você estaria apaixonada Olhava pra mim e sabia Que eu te amava como nunca esperava Queria bem mais seu amor Com a certeza que seria feliz Mas você me abandonou E o nosso amor não deu certo por um triz Deixa eu te esperar Eu sei que um dia você vai voltar Deixa eu te esperar Eu sei que um dia você vai voltar Paixão brasileira Se eu dissesse que não te queria Você estaria apaixonada Olhava pra mim e sabia Que eu te amava como nunca esperava Queria bem mais seu amor Com a certeza que seria feliz Mas você me abandonou E o nosso amor não deu certo por um triz Deixa eu te esperar Eu sei que um dia você vai voltar Deixa eu te esperar Eu sei que um dia você vai voltar Deixa eu te esperar Eu sei que um dia você vai voltar Deixa eu te esperar Eu sei que um dia você vai voltar 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 Tchau, tchau.